Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a estrutura Mari Beluco, essa é a sua escola de Swastya Yoga pelo YouTube. Toda semana novas aulas para que você possa praticar o Yoga aí no conforto da sua casa. Se você já vem praticando aqui comigo, já sabe, escolhe um cantinho bem quietinho aí da sua casa, estende o seu tapetinho, é hora de praticar. Se você está chegando agora, dá uma olhada nas aulas com nível iniciante para que você possa aprender a prática desde as suas bases, tem bastante informação importante lá para que você possa acompanhar as demais aulas, ok? E lembre-se, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira falar comigo, coloca aqui nos comentários do vídeo e se você gostar da aula, deixe seu like, apoie o canal compartilhando esse vídeo e se inscrevendo, assim você contribui bastante com o meu trabalho aqui no YouTube. Então, vamos lá, vamos encontrar uma posição confortável juntando as plantas dos pés e deixando as pernas bem soltinhas. Soltamos o tronco lá na frente e permanecemos aqui um pouco. Relaxe bem o seu pescoço, os ombros, as costas, as virilhas, feche seus olhos e comece a observar o seu próprio corpo. Vamos soltando o corpo um pouquinho, vamos ajudando a desfazer as tensões acumuladas na musculatura, vamos também criando mais consciência do próprio corpo, criando uma conexão com os seus músculos, com as suas articulações, com a sua respiração também. Respira de forma mais lenta, mais suave. E na sua próxima expiração, desça o máximo que você puder, segura um pouquinho com os pulmões vazios e volta devagar aqui para o centro, empurrando o tronco aos poucos. Isso. Daqui você vai deixar espaço atrás de você, abraçar as pernas aqui por baixo das coxas e daqui a gente vai fazer lolasana, que também é um asana para a gente soltar um pouco a musculatura. Curva bem suas costas e vai fazer um movimento para trás e para frente, rolando as costas no chão. Se o seu tapetinho for muito fino, recomendo que você use uma toalha para ficar mais confortável, ok? Repetindo o movimento. Uma última vez. Muito bem. E aqui você vai cessar, vai voltar a se sentar, mas agora com as pernas cruzadas, a coluna retinha. Apoie as mãos aqui sobre as suas pernas e tomba a cabeça lá para trás. Vai fazer um movimento circular com o pescoço, desenhando um círculo com o seu queixo. Vem soltando, vem alongando. E cesse com a cabeça lá atrás. Pressione os seus ombros na direção das suas orelhas, sentindo uma leve pressão na nuca. E em seguida, relaxe. Volte a cabeça aqui para o centro. Puxe o seu braço direito aqui, ó, pela frente e olhe lá para o outro lado. Para o outro lado. Para o outro lado. Para o outro lado. E solte. Soltou? Veja se o corpo está confortável nessa posição. Deixe suas costas bem alinhadas e pouse as suas mãos sobre os joelhos. Polegar e indicador unidos. Feche seus olhos e observe a sua respiração um pouquinho. Traga sua atenção para a forma como você está respirando agora. Você já ajustou o seu corpo. Ajudou a destensionar, a soltar, a encaixar o corpo nessa posição. Agora é o momento de você respirar de forma mais ampla, mais profunda e mais consciente. Então, aproveite esse momento para pausar os seus pensamentos e apenas observar, sentir, gerar e aprofundar mais conexão. Esteja, de fato, presente no seu momento de prática através da respiração. E, então, você vai passar a alternar as narinas pelas quais você respira. Então, você vai obstruir a sua narina direita e vai inspirar pela esquerda. Até preencher os pulmões. Com os pulmões cheios, troca a narina, obstruindo a outra e exala pela direita. Com os pulmões vazios, sustenta a mesma narina e inspira de novo pela direita. Com os pulmões cheios, troca e exala pela outra. E, assim, você vai manter. Inspira, troca, solta. Inspira, troca, solta. Essa é a dinâmica desse Nadi Shodhana Pranayama, a respiração alternada. Essa respiração, essa técnica respiratória, ela ajuda bastante nesse processo de destensionar, de relaxar, de gerar um estado de bem-estar, de equilíbrio, uma sensação gostosa de leveza. Hoje, não vamos utilizar ritmo. Eu quero apenas que você explore as quatro fases da sua respiração. Então, inspira, faz uma breve pausa com os pulmões cheios, solta o ar, faz uma breve pausa com os pulmões vazios e, assim, você sustenta. Explorando essas quatro etapas, sem a necessidade de contar e se concentrando em esvaziar a sua mente, em deixar a mente muito quieta, silenciosa, como se você quisesse entrar num processo de meditação através da respiração. Então, apenas cultive esse silêncio e essa estabilidade interna através desse Nadi Shodhana Pranayama. Eu vou me manter em silêncio para que você possa concentrar e vivenciar a sua prática. Enquanto isso, mantenha-se monitorando a sua mente para que ela não se perca. Então, se você perceber que se distraiu, traz a mente de volta, percebe, observa, sente a respiração e cultiva a estabilidade, ok? Legenda Adriana Zanotto 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 Ao finalizar, mantenha ainda os olhos fechados, mantenha observando os efeitos, as sensações que você gerou através dessa técnica. É bem provável que agora você já consiga perceber que está mais estável, mais introspectivo. E vamos cultivar essa sensação buscando não abrir os olhos ao longo da prática. Então, eu convido você a tentar fazer a sua prática o máximo possível com os olhos fechados. É claro que se você precisar olhar para ver os olhos fechados, você pode abrir, mas tente manter esse nível de introspecção, de acolhimento, de aquietamento que você construiu até aqui. Então, traga suas mãos no chão, girando aqui de frente para o solo, deixe seus joelhos na largura dos seus quadris e as suas mãos na largura dos seus ombros. E daqui, ó, comece a arredondar as costas, puxando o bumbum para dentro, empurrando as escápulas lá para cima e o queixo na direção do tórax. Aqui, segure alongando, espregui-se. E depois, vem para o contrário, baixando a barriga, abrindo o peito e empurrando o bumbum lá para trás e olhando lá para frente. Abre o peito agora. Comece a empurrar os quadris lá para trás, até se sentar sobre os calcanhares. Leve as mãos bem lá para frente e a testa no chão. E depois, comece a empurrar os quadris lá para trás, até se sentar sobre os calcanhares. Estique-se, alongue-se bem e volte aqui para o centro. Ao voltar, puxe a pontinha dos pés para o chão, empurre os joelhos para cima, sente-se sobre a ponta dos pés. E aqui, mantenha o seu tronco bem alinhado no centro. Olhe lá para frente, encontre o seu ponto de equilíbrio. Respire de forma ampla, nasal profunda. Traga as suas mãos aqui na frente do peito, empurre o chão e fique de pé. Ao ficar de pé, você vai manter os seus pés unidos, vai elevar o seu braço esquerdo e vai começar a tombar o seu tronco para o lado direito. Relaxando bem o braço e o ombro direito e o pescoço também. Olhando levemente para cima e usando o braço esquerdo para alongar toda a região lateral do seu tronco. Vai lá no seu máximo, estique-se bem. Isso. Ao subir, compense. Sempre buscando sincronizar os seus movimentos com a sua respiração. Então, relembrando aqui a regra de respiração que você já conhece. Movimentos para cima, a gente faz inspirando e para baixo, soltando o ar. E aí Vai lá no seu melhor. E volta. Muito bem. Ao voltar, você vai trazer o seu tronco aqui para frente, paralelo ao chão. Então, traz as mãos aqui atrás e vem descendo com as costas retinhas até ficar paralelo ao chão. Ativa bem a musculatura das costas. Abre levemente o peito como se eu estivesse empurrando as suas escápulas para baixo. Você pode deixar o pescoço neutro olhando lá para baixo. E daqui, eleve os calcanhares fazendo força lá nas panturrilhas, como se as panturrilhas fossem puxar os calcanhares para cima. Vem flexionando os joelhos de novo e volta para o Vajutkasana, que foi aqui, a nossa posição inicial de equilíbrio. Muito bem. Daqui, passa as suas pernas lá para frente. Puxa os quadris lá para trás e vem descendo o seu tronco sobre as pernas. Se você alcançar na pontinha dos seus pés, puxa a pontinha dos pés para trás e vem ajudando a alongar as pernas. Se você não alcançar, não se preocupe. Leve as mãos onde for possível. O mais importante agora é você relaxar bem o peso do tronco sobre as pernas. Feche seus olhos. Traga sua atenção para a respiração mais uma vez. E você vai inspirar contando até 5. Soltar o ar contando até 10. E você vai inspirar contando até 10 minutos para a respiração mais uma vez. E você vai inspirar contando até 10 minutos para a respiração mais uma vez. Na próxima, a respiração. Desce o máximo que você puder, alonga bem. E então você vai trazer a sua mão direita no seu pé esquerdo. E vai subir tracionando a coluna, puxando a perna para cima. Chegou aqui no centro, estende bem as costas e torce. Girando, olhando lá para a sua mão esquerda. Próxima expiração. Vai lá no seu melhor. E volta. Voltou. Já alcança a mão esquerda lá no pé direito. Sobe, traciona. Cresce no centro. Gira. Tchau. 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 Muito bem, vamos para o outro lado, mão direita no chão, pés unidos. Ponta do pé esquerdo lá no chão, empurra, estica, alonga. Vem aqui para o centro, sentou, puxa suas pernas cruzadas novamente e daqui vamos flexionar o tronco lateralmente, então você vai trazer a sua mão direita no chão ou o seu cotovelo se você já tiver uma boa flexibilidade, então a mão ou o cotovelo no chão e vai puxar aqui com o braço esquerdo, esticando bem, permanência aqui vai ser curtinha, a gente já fez uma flexão lateral lá no começo, estende, alonga e agora gira o tronco de frente para a sua coxa, cola o abdômen e peito na perna, leva as mãos bem lá para frente. Cuida para não subir muito essa perna esquerda ou quadril, tá? Puxa o seu braço direito aqui para o chão de novo, abre aqui para o lado e daqui você volta para o centro, para ir lá para o outro lado compensando. Mesmo jeito que você fez, mão ou cotovelo no chão, estica bem, usa o braço direito para alongar a lateral do tronco, sente alongar a região da cintura, essa junção do tronco com os quadris, sente trabalhar a mobilidade da região das costelas e do ombro e daqui gira o tronco, vem de frente para a coxa, encosta o abdômen e peito na coxa, desce levando as mãos bem lá para frente. E aí E abre de novo, então braço esquerdo vem para o chão, abre, abriu e sobe. Muito bem, daqui junto seus joelhos, leva suas mãos bem lá na frente, empurra os quadris para cima, pontinha dos pés no chão vão empurrar, estende, alonga as costas e daqui leva os antebraços no chão. Se você consegue fazer a invertida sobre a cabeça, você apoia a cabeça no chão e sobe. Se você não consegue, permanece aqui. E aí E aí E aí Peste devagar, deixe os pés bem lá longe, volta para a posição que você estava antes. Leva os joelhos para o chão, a testa para o chão, alonga as costas e aqui fica. Relaxa bem, deixa alongar suas costas, trabalhar a mobilidade dos seus ombros, dos seus braços. Respira e vá empurrando como quem quer levar o peito no chão. Olhos fechados, desfruta. E aí 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 Daqui, sobe. Sente-se novamente com as pernas cruzadas. Traga suas mãos uma sobre a outra, feche os olhos. Deixe a sua respiração tão lenta e suave, que ela vai se tornando quase imperceptível. E traga a sua atenção para essa região aqui, logo abaixo das narinas, acima dos seus lábios. Concentre na passagem do ar, tocando a sua pele conforme você respira. Deixe a sua atenção nesse suave movimento. E aqui, cultive novamente o silêncio, a estabilidade. Cultive o esvaziamento da sua mente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Então, uma inspiração mais profunda. Vá voltando a sua respiração ao seu ritmo natural. Abra seus olhos devagar. E aqui, finalizamos essa nossa prática curtinha, para que você possa fazer sempre que tiver um intervalinho aí no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado, espero que você tenha podido desfrutar. Se deixou, lembra de deixar o like e me marca lá no Instagram, conta para mim como tem sido o seu progresso através das aulas aqui no canal. Se você quiser ter aulas comigo ao vivo, dá uma olhada no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, para que você possa fazer parte do meu grupo de alunos com conteúdo exclusivo lá pela Hotmart. Espero você na próxima aula.